E aí, pessoas? Bom, aqui é o Alexandre e trago para vocês hoje um comparativo entre aircoolers bem visados no mercado brasileiro e ambos são da mesma marca na casa ali, de R$130 a R$150. Um deles é o AK-400 da Deepcool e o outro é o AG-400 também da Deepcool. Qual deles será o mais interessante para você assistindo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E aí, qual que vocês apostam? Vamos agora conferir. Bem, estou aqui com a caixa do AG-400 porque já teve o vídeo do AK-400 e vou falar para vocês, por dentro é praticamente a mesma coisa. Ao abrir a caixa vocês vão encontrar ali as bases, os suportes tanto para AMD quanto para Intel. Já funciona com ele já R$1.700 sem problemas. tem o manual do cooler e também o cooler já montado com a fã. É basicamente isso. É um cooler bonito, embora algumas pessoas achem que não. Eu achei legal, eu achei bom o design, bem parecido também com o design do AK-400. Lembre-se, é claro, de já tirar aquele plástico ali de baixo para evitar maiores problemas com o seu cooler. Às vezes a pessoa esquece de fazer isso, então eu tento lembrar vocês. Primeiro comparativo, em relação a peso, o AG-400 tem um peso ali de mais ou menos 508, 509 gramas. Já o AK-400 tem um peso de 660 gramas. Uma boa diferença e também pode fazer diferença para você que quer um cooler mais leve. Vendo essa diferença, já me levou a pensar que embora muito parecidos esses air coolers, o AK-400 teria um pouquinho mais de qualidade. Em relação à altura desses air coolers, o AK-400 tem uma altura mais ou menos de 16 cm, já o AG-400 de 15 cm. Isso pode fazer uma diferença para cabinetes com menos espaço e com tampa de vidro. Meus testes foram feitos AMD, então está aqui para vocês um tutorial de instalação, mas é bem simples e serve para ambos os coolers. Agora a primeira coisa que você tem que fazer é tirar aquele pequeno suporte da placa-mãe da AMD, mas deixar a base que fica atrás. No lugar do suporte da placa-mãe, você vai começar a encaixar os suportes ali do cooler da Deepcool, no caso esses laranjados. É bem simples. Após isso, você já vem com a base ali por cima, sem problemas algum, e já começa a parafusar. São quatro parafusos, não tem mistério aqui. Acredito que vocês instalam fácil, não é um cooler difícil de instalar. E esse procedimento serve tanto para o AK-400 quanto para o AG-400. Lembra, é claro, de ter pasta térmica no seu processador. No meu caso, já tem aqui pré-aplicado, então não se preocupem com isso. Agora, tem uma diferençazinha entre esses dois air coolers que eu percebi. O AG-400 tem um pequeno desvio em sua construção, o que possibilita que você coloque uma chave Philips ali para montar o seu air cooler sem tirar a fan. Já no caso do AK-400, não acontece isso. É reto. Logo, para prender esse air cooler, você precisa tirar a fan dele. Então, nessa parte, o AG-400 ganha, porque deixa um pouco mais fácil o processo de instalação. Embora todo o outro processo seja igual, nessa parte final, o AG-400, a meu ver, ganha. E também, ele te dá mais espaço para colocar RAM. Olha só meu exemplo aí. Tudo bem que essa placa-mãe tem quatro slots, mas mesmo que a sua tivesse dois, não precisaria ficar preocupado com a altura dessa memória RAM. Embora, no AK-400, seria só o caso de você subir um pouquinho a fan, que também não tem problema. Mas nesse aqui, essa parte, por conta da nova construção do AG-400, eles já eliminaram esse problema por completo. Agora, o comparativo. Eu usei aqui um Ryzen 7 5700X em estoque e também travada 4.5. O Deepcool AK-400 com o Ryzen 7 5700X em estoque, teve o TCL máximo em 59 graus, CPU case em 57.9 graus e o CCD1 58.3 graus. A fan ali, máxima de 1200 RPM. Também resolvi deixar as médias para vocês. Então, a média ali do TCL foi 56.9, CPU case em 56.4 e CCD1 56.5. A fan, 1095 RPM. O mesmo teste feito com a G400, 5700X em estoque. O máximo do TCL foi 57.5, CPU case em 56.6 e CCD1 61.3. Um pouquinho mais elevado aqui, no caso do CCD1. A fan, a 1200 RPM máximo. Já da média, o TCL foi 55.6 graus, o CPU case em 54.9 graus e o CCD1 55 graus. A fan, 1200 RPM. Então, embora na máxima foi 61, a média foi bem condizente com os outros. Vou jogar para vocês também o 5700X travado a 4.5, tensão 1.18. Mas talvez você se pergunte, uai, mas para que travar ele a 4.5, sendo que ele pode chegar com boost a 4.6, 4.7? Não faz sentido. É verdade, mas no Cine Bank não é assim que ocorre. Na verdade, no Cine Bank esse processador chega a 3.7 ou 3.8 GHz. Não passa muito disso, não. Isso porque a AMD meio que limita ele por conta do consumo que tem que ficar na casa dos 76 watts. Para ter mais consumo e assim esquentar mais também, eu coloco a 4.5, que aí passa de 76 para 110 watts. E vocês vão ver que a temperatura sobe demais. Com o 5700X travado a 4.5, tensão 1.18, o TCTL com AK400 vai para 73.4 graus, CPU case 73.2 graus e o CCD1 74.3 graus. A fan passa para 1.350 RPM máximo. Já as temperaturas médias, TCTL foi de 72.7 graus, CPU case 72.1 graus e CCD1 72.1 graus. A fan fica mais ou menos nessa média mesmo, 1.350. Já o AG400 em temperaturas máximas fica em TCTL 72.3 graus, CPU case 72.1 graus, CCD1 73.3 graus. Já na temperatura média, o TCTL foi 71.2 graus, CPU case 70.5 graus e o CCD1 70.7 graus. Colocando em gráfico, sendo o AG400 laranja e o AK400 azul, percebam que na maioria dos testes, o AG400 vai ficar um pouquinho melhor, cerca de 1 grau abaixo. A exceção que eu vi foi no CCD1, ali do teste estoque com temperaturas máximas. Já nas temperaturas médias, pode ver que ficou dessa mesma forma aí, cerca de diferença de 1 grau do AG400 para o AK400 nos testes. No 5700X travado é 4.5 e a tensão 1.18, mesma coisa, diferençazinha a favor do AG400 na maioria dos testes e também na temperatura média a mesma coisa. Foi uma diferença mais ou menos ali de 1 grau. E é claro, os testes foram feitos no mesmo dia. Em relação ao ruído, o ambiente fica mais ou menos 36 decibéis sem barulho algum de PC. Já com o AK400, eu vi um aumento ali de cerca de 5 decibéis, né? Vai para 41, mais ou menos isso, 42. E com a AG400, vai para 44, 45, tá? Então, em relação ao ruído, o AK400 faz um pouco menos de ruído, mesmo com a fã 100%. Só que, para falar a verdade, sendo sincero aqui, essa diferença é praticamente imperceptível. Ambos os air coolers possuem fãs que são silenciosos. Portanto, meu povo, posso falar que nos meus testes, o AG400 saiu melhor. Ele teve temperaturas ali um pouco mais baixas do que o AK400, sendo que no mesmo dia, com temperatura ambiente bem parecida e também ele até mais fácil de instalar e um pouquinho menor. Só em relação ao ruído, que ele perde um pouquinho, mas não é muita coisa, você não vai ouvir esse cooler. Talvez é porque a fã dele vá ali a um RPM um pouquinho mais alto do que do AK400. Mas, no geral, é bem tranquilo. Então, ano passado, eu duvidava que teria algum air cool nessa faixa de preço melhor que o AK400 no Brasil e também até no AliExpress. E olha só, a Deepcool lançou o AG400, que acaba sendo, para mim, melhor e mais interessante também, porque ele é mais barato. Tem sem LED algum, né? Mas também tem a versão dele com LED, para quem quiser. Eu vi os preços deles hoje, e tem lá mais ou menos do AG400, cerca de R$130,00 na terabyte, e do AK400, cerca de R$150,00. Para mim, o AG400 é mais vantajoso e você pode usar com o 5700X, 5800X, 5600 e outros Intel também semelhantes. Eu não posso falar se vai ficar legal com o 5800X 3D e 7 com alto consumo da Intel ou i9. Já em outros mais comuns ali, vai ficar bem tranquilo e posso recomendar para vocês, no lugar de watercooler, que eu sei que vocês adoram pegar, mas que em muitos casos não é necessário. Vou ficando por aqui, deixa um like, veja uns links na descrição para ajudar o canal e eu volto na próxima. Valeu, falou e tchau!